Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que Deus esteja, tô com todos vocês. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por tudo que tá acontecendo na nossa vida, sério, tá surreal. Nem eu acreditava, tá surreal, sério. Segundo, eu quero agradecer a cada um dos inscritos que se inscreveram no meu canal, sério. Ai cara, eu vou chorar. Enfim, muito, muito obrigada a todos que se inscreveram no nosso canal. A gente bateu 2k, 2k, 2 mil inscritos, 2.200 e é algum pouquinho que a gente bateu. Eu não tô acreditando nisso, tá surreal, sério. Eu tô muito, muito feliz, muito grata a cada pessoa que tá chegando, o meu Instagram não para de receber mensagens. Eu sei que é difícil responder todo mundo ao mesmo tempo, mas eu tô fazendo o possível pra responder todo mundo, tá bom? Calma que eu vou responder. Se eu demorar um pouquinho, eu vou responder, gente, calma. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Me peço desculpas por eu não estar postando vídeo, tipo, duas vezes na semana, pois eu fiquei resfriada. Eu tô com dor de ouvido, dor de garganta e o corpo tava doendo esses dias e febre. Tô dando o meu máximo pra tentar gravar conteúdo pra vocês. Mas que eu esteja doente, cansada... Ai, eu rio, o cara fica doente. Mas eu tô dando o meu máximo. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Vamos sair pra tomar açaí. Vamos sair pra tomar açaí. Vocês entenderam, né? Eu não entendo, gente. Sei que não vai ser igual do Brasil, que é aquele de batido gostoso, muito bom. Sei que não vai ser, mas amém. Aqui tem uma amiga minha que indicou um aqui pertinho de casa. Vamos lá ver se é bom, gostoso. Porque eu tô doida pra tomar açaí. E comer coxinha, que eu não achei ainda. Ai, cara, que tristeza. Enfim, espero que vocês gostem. Vou mostrar também um pouco a cidade de Chaves pra vocês, que muita gente quer conhecer. Aqui é uma cidade muito bonita. Juro pra vocês, é muito bonita. E espero que vocês gostem. Sério. E outra, tá um calor. Vocês não tem noção do calor que tá fazendo. Juro. A gente sai do Brasil pensando, vamos pra Europa e vamos passar frio. Não, mas isso tá passando calor. Tô saindo de regatinha. A roupinha que tá saindo. Regatinha. Porque tá muito calor. É, hoje fez 42 graus. Só pra deixar de noção. Ah, e também estamos procurando emprego. A gente tá vendo tudo certinho, tá? Pra depois, quando a gente arrumar, a gente falar como a gente conseguiu, tá bem? Porque tem muita gente mandando mensagem querendo saber. Mas é isso. Foquem no vídeo, seu like, se inscrevam no canal. Me sigam também no Instagram. Que eu tô sempre postando stories lá. Se eu não tô postando stories todo dia, porque eu só tô passando mal. Mas tô sempre tentando postar alguma coisa diferente lá pra vocês, tá bom? E vamos pro vídeo. E é isso. Vamos pro vídeo. Tchau. 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 Ai, cara, que cachorro lindo. Vocês viram, não? Cara, enorme. Enorme. Acho que eu quero um cachorro desse. Matheus, que lute agora. Tchau. 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 eu pedi um bolo de fubáculo com o goiabado eu tô vendo pra comer é bom, Júlia? eu gosto do bolo da minha mãe o bolo da minha mãe é gostoso eu falei que era bom não quero um bolo não não quero não é bom demais ah, de graça o Rafael, eu quero o Rafael vou acabar aceitando, cara é, é bom eu não sei se você aceitava um pedacinho ai, gente, é gostoso olha o Guananda Maria Braga eu faço com os bar da mesa hum, que eu falei é bom demais é quanto isso aqui? 80 cêntimos hum não, imagina isso aqui com um cafezinho de manhã eu pensei nisso um bolo de café com um cafezinho eu tenho que vir pra cá de manhã pra tomar café aqui vou provar o seu também eu tenho que vir pra cá de manhã hum a Luta tá emocionada com a faizela eu tô com um bolo desse gente, nossa e a mão é foda, hein? meu Deus gente, vem lá, nossa meu Deus hum que gostoso hum de café copo de drink copo de drink é, é, pai copo de pôquetel só tá faltando o meu vai, caramba e um milhão, meu Deus olhei no meu açaí caramba eu bordei caldo de chocolate, ninho e banana e é esse daqui, mano de 340 ml não, eu tava falando com a garrafa aqui ela pediu esse daqui, de 220 ml olha o tamanho do copo o copo do brasil é desse tamanhozinho aqui hum cara tô chocada com a qualidade isso daqui em Portugal tem açaí, Juliana? cara, tem mas é de qualidade, Juliana? é de qualidade, Juliana? corre é bom demais, Nuno? é bom é bom chega esse bom demais, Juliana mas é bom não vou chegar ainda um pouquinho, não, é? não pode é bom é bom não eu mais o cinema no teatro parece filme de terror olha fechados e puxador seria em frente e o continente o 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 a gente subiu nunca tinha vindo aqui e pra lá ainda chaves tá eu conhecia só a minha casa ali no bairro ali onde eu moro porque o restante é enorme o ai cara olha isso aqui deus é maravilhoso né agora que começa ai ai qual é a árvore e tem um mapa do mundo todo qual sei lá um mapa cara carlos alberto te viu cara vai te raptar ai cara e tão idiota dá vontade de rir não adianta olha como é que o sol ficou escuro lá pra trás vai vir uma chuva e aqui tá um sol olha a chuva que vai vir e eita vou descer essa escada aqui a gente vai descer agora aqui essa escada aqui gente que nervoso descer isso sério acho que eu nunca desci tão inseguro na minha vida eu acho que só tem lixo gente o buraco é enorme eu não dá 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 não eu não entro porque também tem coragem porque eu acho que vai ficar com claustrofobia claustrofobia a gente segura tua mão e tu sobe tu sobe e e e todo filme de terror a gente sabe que a gente não pode se dividir né e a gente tá fazendo que se dividindo os dois foram pra lá a gente tá vindo pra cá e e aí entrou um negócio no meu pé Que filho da mãe Não, é um espinho Ai, parece ser um espinho É, é um espinho Então, falei? É, é um espinho Não, não, não me segura Deixa eu te segurar Levanta Não, não, não Dá a mão aqui, cara Eu tenho medo de me cair Escalada, escalada dos pais Ô, das mães Mãe, me segura Não conseguiu Calma, calma, eu tô com medo Dá o tamanho, eu tô com medo Mãe, vocês estão me gravando Me solta Dá a mão aqui, cara Dá uma mão pro Matheus e outra mão pro ele Vai, dá outra mão pra ela Dá outra mão pra ela Isso, isso Dá a boca com a perna no ferro Calma, gente Ó o pé no ferro Isso, pessoal É bom demais, Júnior Mano, é muito bom Tem gente me sentindo Deixa eu dar uma vez de novo Agora a piada dá certo Isso aqui realmente é uma lapinha Ó o tamanzinho Matheus falou que vai acertar lá sem ver a água Vamos ver Vai Vai ganhar um euro Nem sei onde ela foi Eu nem sei Empurra ele Empurra a Rafa, empurra a Rafa Ela é mais leve Segura o volante, segura o volante Segura o volante, cara Puxa ela Ela vai sair, mas não vai acontecer Agora estamos em frente ao quartel Quartel de Chaves Obra Aos heróis de Chaves Que se bateram pela pátria Pelo seu ideal Viemos na casa da Rafa O primeiro andar Estamos subindo de elevador Ah, chegamos 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 Então, gente Chegamos em casa agora Viu o correio Tinha duas cartas No correio Uma era da Galp Galp é coisa de água, né? É, não A Galp é como se fosse a light É de luz Aí chegou pra mim um cartão Que eu tenho desconto em combustível A cada 10 centimos por litro Então, meu filho recebeu esse mega desconto E eu amei com esse aqui Mas ainda não tem o carro Mas quando a gente tiver, a gente vai usar Chegou do hospital Olha Aqui é o negócio do hospital Na carta que o pessoal fala que quando você faz algum tipo de... Cirurgia, consulta Usar o hospital mesmo Aí eles fazem lá Aí no momento lá você não paga nada Mas depois chega até o cartinho E chega com o valor que é pra você pagar Então, como ele fez uma cirurgia Não sei se vocês sabem, mas ele fez Seis dias... Não, cinco dias depois que a gente chegou aqui em Portugal Uma cirurgia de cisto pelonidal Isso A gente pensou também que não ia chegar Mas também a gente sabia também que talvez iria chegar É, porque eles já tinham escutado o que você falar já É Aí chegou Vamos ver como... Porque foi Será que deu caro? Será que deu barato? É Não sei Aí que tá falando... É... Não sei o que... Enfim A vida do Noruega Tá o nome do Deus Nosso endereço Meu NIF É NIF dele Aí tá aqui a forma pra você pagar Aqui aparece a entidade Que é o número que você bota no seu banco Referência e o valor que deu É... A data do pagamento é dia 22 do 7 de 2022 Hoje é que dia? Hoje é 14, né? É Hoje é 14, então falta bastante tempo Mas a gente vai pagar amanhã logo E o total? É Aqui aparece o dia que ele entrou Que foi dia 26 do 6 Quando aparece a hora Tá escrito episódio de urgência É Mas vocês acham que deu quanto? Deixem nos comentários Eu vou deixar um tempinho aqui Se você não deixou seu like Se você não se inscreveu Por favor Clica aí em gostei Deixe seu like Isso aqui ele fez uma cirurgia, gente É uma mini cirurgia Mas é uma cirurgia Coisa que se você precisar fazer No Brasil Você vai ter que pagar antes É Se você não tem dinheiro Você não faz Se você não tem cartão de crédito Você não faz Então Aqui ele fez uma cirurgia Você faz com dinheiro E depois você paga depois E depois você paga depois Você sabe no total que deu? Vou mostrar pra vocês Você nem se vai levar pra dar pra aparecer Olha 16 euros 16 Vou até deixar uma foto aqui depois Deu 16 euros A cirurgia que ele fez E aí? O que vocês acharam? Acharam barato? Pra mim Barato e ótimo Perfeito serviço O atendimento deles foi excelente Como eu falei A gente não ficou nem meia hora Dentro do hospital Foi atendido muito rápido Eu cheguei com muita dor Tava quase chorando lá Então eles viram Que era urgente E me passaram Na frente De muitas pessoas Cara Foi muito Deus mesmo Mas é isso Esse é o valor da cirurgia Que ele fez Esse é o nosso passeio Que a gente fez hoje Conheceu a muralha Daqui de Chaves A gente não conheceu Nem a metade de Chaves ainda Muita coisa ainda Falta muito Conhecer a nossa cidade ainda E é isso A gente agora Vai comer um pouquinho E vai dormir Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixem o seu like Se inscrevam Comentem bastante Me sigam no Insta Que vai estar aparecendo Aqui embaixo Comentem muito demais Júnior Menina Vocês mou com isso aqui agora? Vocês mou? Mas enfim É isso Um beijo pra vocês Deus abençoe todos vocês E até o próximo vídeo Valeu gente